Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com programação, a gente vai estar aprendendo um pouquinho de Python, né? A gente entra aqui no site oficial, digita Python no Google, vamos baixar o compilador, que vem na última versão, e vamos procurar uma IDE, vamos utilizar aqui o PyCharm, é só clicar em download, escolher uma dessas duas opções aqui, profissional ou a gratuita, né? Uma é para teste, e mandar bala aí. Como eu já tenho o meu instalado, vamos abrir aqui para fazer um teste, vamos aqui em file, novo projeto, projeto, a gente dá um caminho aqui, vou criar uma pastinha, chamar ela de Pong Python, fazer um joguinho de Pong para a gente começar, e vou criar aqui, pode ser na mesma janela, né? Aqui no nosso projeto, a gente clica com o direito, e vamos abrir um novo documento, Python File, pode dar um nome também, que é o nosso arquivo principal, ok, está aí a nossa IDE aberta, já é a joia, tem o botãozinho de play, né? Para rodar o programa, e vamos começar aqui importando a biblioteca Turtle para gráficos, né? A gente poder fazer o joguinho. É só colocar o comando Import, Turtle, é isso aí. Sempre a gente tem que deixar dois espaços, entre o Import e o próximo comando. Colocar aqui Win, que é a nossa janelinha principal, vai ser igual a Turtle.Screen. A gente vai colocar um título também, né? Não é obrigatório. Vou chamar aqui de Pong Python. Não precisa pôr ponto e vírgula, né? Não é que nem o C, nem o Java. Belezinha. O próximo comando aqui vai ser o Background Color. A gente escolhe uma cor, coloca entre aspas, colocar a cor Black. Em seguida, a gente vai setar o tamanho da janela, as dimensões. Width, vai ser 800 por 600. 800 por 600. Vou colocar aqui o nosso Tracer. Igual a zero. Para não arrastar o traço. E aqui, vamos rodar tudo num while, né? O while não precisa pôr nem parênteses, nem chave. A condição ali na frente. No caso, pode ser um ou True. Colocar True. Colocar dois pontos. E o que tiver embaixo dele vai ser executado. Belezinha. O Windows.Update. Abriu aqui a nossa janela. Bem simples, né? Agora a gente vai fazer um formato. Vamos utilizar o Turtle.Shape. E vamos desenhar um retângulo aí. Usando aqui o Square. Embaixo a gente vai colorir. Turtle.Color. Vou escolher a cor branca. O joguinho Pong. Open Up. Para fazer o traço. Para testar, a gente usa o Ctrl. Mais F5. E vamos fazer um teste aí. Belezinha. Então, o nosso objeto. Vamos dar as posições e as dimensões. Utilizando Turtle.Goto. Posição 00. A gente sabe que é o centro. Porque no Python, ele está orientado pelo centro. Então, a posição 0x é no meio. 0y também é no meio. Se eu colocar menos 400. Ele vai vir para o começo da janela. Porque é 800, né? Se eu colocar mais 400. Ele vai lá para o fim. Agora, vamos dar as dimensões do nosso quadrado. Do nosso retângulo. A gente pode escolher aqui as funções que a gente precisa. Tem vários aí. Só dá uma pesquisada. Tem bastante, né? Ou pode estar digitando mesmo. Vou digitar aqui. Shape. Size. O tamanho do nosso shape. Vai ser de 6 por 2. Belezinha. Está aí a nossa raquete aí do Pong. Centralizada no comecinho da tela. Bom, a gente sabe fazer objetos gráficos. Agora, a gente vai criar um objeto, né? Trabalhar aí com orientação. Então, eu vou criar uma classe. Vou chamar ela de Box. Ela vai estar recebendo. Vai estar herdando aí a classe Turtle. Turtle.Turtle, né? Começa de maiúscula ali. E para poder criar o construtor, a gente escreve Depth, né? Vamos definir aqui. 2 underscore. Init. 2 underscore. E a gente coloca ali os atributos. Self. x, y, né? Altura e largura. W e h. Como se fosse um objeto mesmo. Embaixo Turtle.Turtle. A gente vai estar inicializando a classe Turtle. E embaixo, a gente vai passar self para todos os atributos. Que eles pertencem à classe Box agora. Ok? Bom, agora a gente vai passar. A gente pode passar todos os atributos ali por parâmetro. Mas a gente vai usar somente a altura, largura e a posição x e y. x e y aqui no GoTo. W aqui e h. A largura e altura. Agora a gente vai criar o nosso objeto, né? A gente criou a estrutura. Vamos criar ele. Vou chamar de HM, de humano. Vai ser humano versus PC. Ele vai começar por menos 350 lá no cantinho. A posição vai ser o centro. Vai ser zero. O tamanho vai ser de 8 por 1. Testar. Joia, joia. Está aí a nossa raquete. Do mesmo jeito, funcionando. Aqui ele dá uns avisos. A gente tem que ter dois espaços. Entre a classe, né? Entre a portação e entre a classe. Embaixo eu vou criar o raquete do computador. Vou chamar de PC. Mesma coisa. O objeto de tipo Box. Ele vai estar do outro lado. Vai ser 350. O Y ali. Vou colocar 1 para diferenciar. E o tamanho, a altura e a largura vai ser a mesma. 8 por 1. Vamos testar. Joia, joia. Então, e as nossas duas raquetes. Belezinha. Agora a gente vai criar a bola. Chamar de Ball. Também vai ser de tipo Box. Por enquanto. E ela é bem pequenininha, né? Ela vai estar no meio da tela. Então, é 0, 0. Vou colocar de 2 por 2. Vai ser um quadrado, igual o Pog original. Testar. Tá aí os nossos três objetos. Bacaninha. Agora, vamos criar mais uma definição. Ela tem que estar na mesma linha. Um espaço depois. Senão vai dar erro, né? Chamar ela de Up. Vai ser o controle. A gente vai controlar para cima ou para baixo o nosso objeto. Ele vai receber o Self. E aqui a gente vai setar, né? As posições do nosso objeto. É um método, né? Como se fosse uma função. Self.setY. A gente vai setar a posição Y. Ela vai receber a coordenada Y, né? YCord. Mais 20. Toda vez que eu pôr para cima. Ou seja, ela vai estar aumentando em 20. Fazer a mesma coisa para o Down. Criar uma outra definição aqui. Self.setY. Vai receber o YCord. Menos 20. Vai para baixo. Agora a gente vai chamar um listener. Ele vai estar verificando o teclado. Para saber se alguma tecla foi pressionada. Win.listen. Win.onKPress. Para saber qual tecla que está sendo pressionada, né? A gente manda por parâmetro aqui o nosso objeto. HM.up. Coloca ali Up na String. Em cima eu vou colocar um comentário. Só para a gente testar como se faz comentários, né? Simplesmente a gente coloca aqui o joguinho da velha. Tem que pôr um espacinho. Senão o programa reclama. Embaixo a gente vai pôr Win.onKPress para baixo, né? É o Down. E está aí o nosso objeto se movimentando para cima e para baixo conforme o nosso comando. Macaninha, né? Bom, agora a gente vai criar uma classe só para bola. Vamos aproveitar o que tem ali no box também. Essa é uma das vantagens da orientação objeto. Então eu vou estar pegando tudo que tem ali dentro do box. Vai estar incluído aqui no nosso ball. A gente tem que inicializar também, né? Def, init, self. A gente coloca os atributos ali. Vou colocar o box também embaixo. Só que agora eu tenho que pôr um ponto. Porque ele está em outro escopo. X, Y, W e H. O box não precisa pôr dois pontos, né? Ele não é um comando. Só uma chamada. Belezinha. Aqui a gente coloca os atributos. BX igual a zero. B, Y igual a zero. A velocidade X vai ser igual a 1. E a velocidade Y também vai ser igual a 1. Vou colocar zero no começo. Depois eu vou explicar. Belezinha. Agora a gente vai trocar o nosso objeto ball. Que está como box. Para ball, né? Ball de maiúsculo. Tem que pôr as coordenadas aqui também. X, Y, W e H. Ok. Vamos testar. Funcionando. É bom o pessoal testar em casa quando estiver fazendo. Para saber se não aconteceu nenhum erro, né? Para você não ter que voltar tudo de novo. Vamos criar mais uma definição. Lembrando que tem que estar na mesma linha horizontal. E pular uma linha aqui na vertical, né? Vou passar aqui para 1. Para a gente fazer um teste. Self.bx. Ele vai estar recebendo a velocidade X. Self.by. Vai estar recebendo a velocidade Y. Que é igual a 1, né? Então ele vai estar dando de 1 em 1 pixel para frente. Aqui a gente vai distribuir os valores. Ball.goto. Vai para, né? Goto. A gente coloca o BX e o BY. Uma funçãozinha chamada update. Ela vai estar atualizando. Então a gente vai chamar a ball e vamos mandar ele estar atualizando, né? Update. Vamos testar aí. Já é, já. A nossa bolinha está se movimentando para cima e para frente. Agora vamos colocar uma condição, né? Se por acaso o BX for maior ou igual ao tacador do PC. Mais 30, né? Para ele poder se alinhar ali. Se aconteceu, se ele passou para lá. Então a velocidade vai inverter. A bolinha vai voltar. Deixa eu tirar aqui o velocidade Y. Joia, joia. Ele foi e voltou. Agora vamos fazer o mesmo para o nosso player. Se caso a posição X da bolinha for menor que o tacador humano, né? X-Core, né? Coordenada X. Mais 30. E aqui vai ser bem complicado. Como se fosse uma colisão. Se o BY for menor que o nosso tacador Y mais 100. Ou seja, do meio para cima em 100. E também do meio para baixo. Vou colocar aqui AND, self.by. Se ele for maior que a posição Y do nosso tacador. Menos 100. Se isso aconteceu, ele bateu no tacador, né? Se ele bateu no tacador, ele tem que voltar. Então vai ser self.vel X menos igual a 1. Vamos fazer um teste para ver. Joia, joia. Agora vamos ver se a colisão vai funcionar, né? Funcionou. Para baixo também. A posição Y menos 100. Joia, joia. Beleza. Agora eu posso colocar o 1 no velocidade Y de novo. Era só para testar se ele batia no tacador, né? Nas raquetes. Agora ele voltou a ir para cima. Bom, a gente tem que fazer ele quicar quando bater no teto. Vamos fazer o seguinte. Se caso a posição Y da bolinha for maior ou igual a 280, bateu lá embaixo. Maior é para baixo, né? Ao contrário. Ou se a posição Y da bolinha for menor que menos 280, bateu lá em cima. Então vai inverter a posição Y. Posição Y, né? A velocidade Y vai ser vezes igual a menos 1. Fazer um teste. Joia, joia. Está clicando agora em cima e embaixo. E revertendo aí a posição dela. Beleza? Agora vamos verificar se a nossa bolinha passou pelo tacador, né? Para ela não fazer aqueles efeitos doidos lá. Então se ela passou, a pessoa perdeu. Você deixou a bolinha passar. Então a velocidade X, ela vai estar sendo invertida também. Só que eu também vou querer começar a bolinha do zero. Você perdeu, começa de novo. Joia, joia. Ela passa ali, ela começa do zero. Está um pouquinho rápido, mas dá para perceber. A outra coisa. O nosso tacador está sumindo para baixo e para cima. Vamos arrumar isso também. Já fiz esse joguinho para o Java. Eu vou deixar o link na descrição aí para o pessoal dar uma olhada. É praticamente o mesmo. Só as funções que são diferentes, né? Por causa da biblioteca que é a outra. Bom, agora... Se eu pôr para cima, Ele vai estar ganhando 20. Então para ele não subir quando ele passar, Eu somente tenho que negar essa informação. Então se o que tiver dentro do parênteses for verdadeiro, Ele vai retornar 1, né? 1 vezes 20 vai ser 20. Se for falso, vai ser zero. Zero vezes 20 não é nada. Ele não vai se mexer. Então eu vou usar esse truquezinho aqui. Para não ter que usar if. Self. A coordenada y for... A coordenada y do nosso tacador, Se ela for menor que 220, É sim. Então ele vai poder subir. Se não for, ele não vai poder subir. Ele vai ficar parado, né? Então ele vai ir até o limite lá. A gente faz a mesma coisa para o down. E caso a posição y... Agora ao contrário, For maior que menos 220, Então ele vai poder descer. Caso não, ele vai parar. Joia, joia! Vamos testar. Belezinha, ó. Ele para certinho. Quando a condição deixa de ser verdadeira. Bacaninha. Agora a gente vai automatizar o tacador do PC, né? Vamos deixar ele jogando sozinho. Então para isso eu vou fazer o seguinte. Se caso a posição x da bolinha passou do meio, Caindo para o lado do computador, né? Eu quero que ele se movimente sozinho. Então, se passou ali, mais 20, O nosso PC, Se a coordenada y dele for menor que a bolinha, Que é a posição y da bolinha, Então, deixa eu criar uma variável aqui. Para o PC. Self. Vou chamar de PCY. Vai começar com zero. E se o nosso PCY for menor que 220, né? Não chego no limite dele lá. Senão ele vai sumir também. Então, eu vou estar aumentando A posição y do PCY. Ele vai estar subindo o tacador, Seguindo a bolinha. Vou fazer a mesma coisa para baixo. Ele vai estar seguindo a bolinha para baixo. É só inverter aqui, né? Se a posição y for menor que BY. E se a posição y for maior que menos 220. Para ele não sumir para cima. Então, ele vai descer. PCY menos igual a 1. Para isso, eu tenho que passar o goto, né? Dentro aqui da update. Ele vai estar atualizando a posição dele. A posição x vai continuar sendo a mesma. PC.xCort. E a posição y vai ser a nossa nova variável ali. PCY. Ok? Vamos testar para ver. Se ele joga sozinho. Bacana. Já está jogando sozinho. Quando ele passa no meio, Ele se movimenta. Agora ele está jogando sozinho? Não. Está jogando comigo, né? Fiz a mesma piadinha com o Java. Belezinha. Bom, agora vamos deixar o nosso joguinho mais legal. Vamos criar um score para ele. Vamos criar uma classe para isso. Criar uma classe chamada score. É bom a gente pegar as manhãs de como criar a classe, né? Tem que pular duas linhas. Se você errar muito na indentação, nas regras aí. O programa não roda, né? Ele vai ficar dando avisos de erros aí. É bom para a gente poder se educar. Então, beleza. Vamos criar o construtor. Uma das posições x, y, y e h. Mesma coisa para o box. Ele vai estar herdando ali o box também, né? Os atributos aí. Vamos utilizar a posição x e y. Com o goto. Vamos criar uma variável para guardar o valor, né? Chamar ela de pts. Vai ser os pontos. Começar com zero. E... Vamos esconder aqui o nosso gráfico. Vou deixar só o texto. Porque a gente está evocando ali o box. Vamos pedir para ele desenhar. É desenhar o nosso texto. Beleza. Agora a gente vai passar as coordenadas ali para o nosso objeto. O objeto score de tipo score. Posição zero. É o meio. 230 lá em cima. 10 e 10. Belezinha. É... A função draw, eu vou criá-la aqui junto com o box. Definição. Ali já está errada a inditação, ó. Viu? Ele não deixa você continuar, então. Vamos invocar aqui o método write. Essas chavinhas servem para separar o primeiro texto do segundo texto. A gente vai utilizar o ponto format. Aqui a gente coloca a nossa variável, né? Eu vou colocar os dois placares. Então vão ser os pontos. Vírgula. Aqui eu vou criar uma outra variável. Vai ser os pontos do pc. Se bem que agora ele não vai ter pontos, né? Mas só para poder mostrar o dígito ali. Vírgula. Continua na outra linha. A gente vai escolher a fonte. Vou utilizar o areal. O tamanho, vou colocar como 40. Vai ser bem grandona ter o texto. Vai ser o display, né? Dos pontos. E aqui eu vou colocar normal. O alinhamento do nosso texto vai ser center. As letras vão começar... Vão se centralizar, né? Conforme elas vão aparecendo. Aqui eu vou criar a variável. Pontos pc. Começando com zero. E... Vamos testar aí. Está aqui os nossos dois displays. Só que eles estão estáticos. A gente tem que mandar valores para eles, né? Vai ser aqui no update. Toda vez que a bolinha passar... Para a esquerda. Vou colocar o else if. Agora não é mais else if. É o if. Tem um else if também. E vai ser o seguinte, né? O score... Ponto. Pontos. Ele vai estar ganhando um. Toda vez que a bolinha passar. Ok? O ponto não aparece ainda, né? Porque eu preciso redesenhar. Eu vou usar o score.clear para limpar. E depois o score ponto drown para desenhar. Agora funciona. Bacaninha. Finalizado é o nosso pong. Dá para colocar som. Fazer um monte de coisa. Mas aqui é só para a gente iniciar. E entender como funciona esse negócio de classe. De heranças. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, deixa um like aí. Ajudar a divulgar o canal. E até a próxima aí, né? Sugestões e dúvidas podem deixar aí nos comentários. Esse código, esse script, eu não vou deixar na descrição. Isso é para o pessoal digitar em casa. Fazer para poder aprender, né? Copiar e colar não adianta nada. Até a próxima aí, galera. Valeu. Tchau.